Boa noite, Ruben Filipe ao Regional Record. Pergunto-lhe, disse que não espero que os jogadores pensem no derby, mas a questão aqui é que tem o Gonçalo Inácio, que é o jogador em risco para o derby com o Benfica. Se, tendo em conta, Pondera, por exemplo, mudar a estratégia ou até resguardá-lo um pouco, consoante o que o jogo der, ou se teve alguma conversa, por exemplo, com ele, para ter mais, diria, cautelas, vá, para o caso não ver amarelo. E outra questão, pergunto-lhe, Salim Morita, se continua de fora por lesão, só outro jogador possa estar lesionado. E se só houver o caso, se, por exemplo, pode haver uma chamada de surpresa para este jogo ter isso em conta. Pode haver uma chamada de surpresa, mas já não é surpresa. Podem surgir situações em que temos que chamar os jogadores da formação que nós já estamos a observar e que observamos durante os treinos. O Geni está lesionado e parece-me que está fora até às seleções. Portanto, está fora nestes últimos três jogos antes do ciclo, parece-me a mim. Morita poderá recuperar, desta vez ainda não vai jogar. O Gero está com uma virose e existe ali uma virose. Ainda não sabemos. O Jgei também, mas o Jgei parece-me mais recuperado. O time manager também está com uma virose. E, portanto, penso que é tudo. O resto está tudo apto. Em relação ao Gonçalo e Inácio, a única maneira, nós ainda estamos a ver a recuperação de alguns jogadores. O Inácio fez os jogos todos, jogou no médio centro, correu mais do que está habituado. Se não jogar, será por recuperação física e não por outra razão, porque não podemos neste momento ter mais nenhum lesionado para os três jogos que vêm. Portanto, a única forma do Inácio não jogar é não recuperar fisicamente e eu sentir que começa a haver algum risco de perder mais um jogador.